Eu sou o Guterberg, sócio do site imprensananet.com e rádio e imprensa digital. Nós estamos aqui na Passarela da Cultura, Carnaval 2023. Carnaval, festa, não pode faltar a turma do isopor. Nós estamos aqui com o Sté, que está trabalhando aqui já há três dias, quatro dias, e vai falar agora como está o movimento, como foi o procedimento para se cadastrar e estar trabalhando aqui no Carnaval. Então, eu fiz o cadastro lá na prefeitura, né, para trabalhar aqui como ambulante de isopor. E estou gostando muito, que eu estou ganhando aí um dinheirinho extra. E eu tenho duas filhas, né, minhas filhas estão podendo ficar na creche, enquanto eu estou aqui trabalhando. Eu nunca vi isso aqui na cidade de Porto Seguro, gente. E eu queria agradecer ao prefeito Jânio Natal. Muito obrigada por pensar na gente, mulher que tem filho. Jânio Natal.